Estou no Instituto de Drogos Explorados Estou no Instituto de Drogos Explorados. Este instituto aproveita o desenvolvimento de esta região, e a parte da urba de Zhongshan e da situação, para explorar a medicina. Aqui, ao lado de mim, você pode ver várias curações desenvolvidas em aqui. Em laboratórios trabalham mais em altos níveis de talentos, diplômados em Cineo e também em Exterlandia. Também os estudantes vêm aqui para explorar em laboratórios, e ver se vocês precisam para vocês. Outro interessante é explorar novos drugs testados que podem ser útidos contra outros malvados. Aqui, para mim, é o maior laboratório, onde os cientistas desenvolvem novos curações e exploram a curação e eficiência de novos drugs, que podem fazer muito bom para a evolução das ciências e de pessoas sanas. A indústria das ciências desenvolveu para ser orientada ao tempo e novos drugs. E também controla o que eles desenvolvem para a evolução das ciências, que são cientistas de décadas e de todos os países e de todos os países, que eles desenvolvem para explorar em todas as ciências. Isso contribuiu para mais fortes os relatos de João Xang com o mundo, e com outras décadas de décadas, e mais fortes interesse, e todos nós podemos ver com essas interesse. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto